Oi, YouTube! Tudo bom com vocês? Tudo beleza? Tudo suave? Como vocês estão? Tudo certinho? Bora, bora! Vocês estão bons? Vocês estão bons? Click Land, terra de clicar. Vamos clicar nas terras. Um jogo clicker? Será? Acompanhe, vamos ver. Jogo novo do Sockpop, que sempre lançam joguinhos muito diferentinhos e maluquinhos. Sempre joguinhos confortávenzinhos, com bonitinhos assim. Eles que fizeram stack lentes também, que eu já joguei aqui. Eles que fizeram aquele da ilhinha, que você tinha que ir descobrindo as coisas na ilhinha também. Vários joguinhos que eu já joguei aqui. É Sockpop. É Click Land. Vamos lá, nova partida. Boas-vindas! Este é Click Land. Valeu. Valeu. Em Click Land, você faz a maioria das coisas com cliques. Como você pode ver, ao lado do meu mouse tem o quê? O número 20. Uma salva de palmas ao número 20. Número 20 aí, sempre conosco. Por exemplo, clique no botão esquerdo para coletar recursos. Pegue 5 pedras e 5 cenouras. Tá, ó. Aqui na esquerda, então, está 20 de 30. Produção de 15 cliques. Uso de clique. Aí tem moeda, madeira, pedras, cenouras, comida e diamante. Tá. Então, a gente tem que pegar 5 pedras e 5 cenouras. Tá, vamos lá. Vamos pegar 5 pedras. É só clicar aqui na rocha. Fornece pedras. Cliquei. Gastei um clique. Eu gastei um clique. Gastei um clique para pegar pedra. Tem que pegar 5, né? 2, 3, 4, 5. Peguei 5 pedras. Dá para ver que subiu aqui pedrinhas. Ok. Ok, ok. Agora tem que pegar 5 cenouras. Esse aqui é cenoura? Cenoura. Vegetal subterrâneo. Tá, vamos pegar cenoura agora. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 5 cenouras. Você gasta um recurso de clique cada vez que clica. Deu para perceber isso. Castelo. Precisa ser protegido. Ah, o castelo está produzindo 15 cliques por dia. Ok. Seu castelo regenera seus cliques todos os dias. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui. Ali, ó. Ali em cima tem aqui, ó. Dia 1 de 100. Próximo ataque no dia 4. Vai ter ataque, gente. Estamos acabados. Vai atacar. Vamos perder tudo. Vamos perder tudo. Vão nos matar-nos. Vai acabar. Vamos atacar-nos nós. Vai ter 5 morgueços. E 5 aranhas pequenas. O morcego é... Usa a ecolocalização para encontrar o castelo. E a aranha pequena minúscula e com 6 pernas. Ok. Tá? Use os botões do lado esquerdo para construir estruturas. Construa uma pedreira perto de uma rocha. Agora, para se poupar... Ah! Então a gente, em vez de ficar clicando para pegar pedra e gastando nossos cliques, que agora a gente só tem 10, eu clico numa pedreira que extrai 3 pedras por clique. Em vez de uma, vai tirar 3. E aí vai gastar 5 pedras e 5 cenouras. E a gente pode colocar perto aqui, por exemplo, aqui dessas pedras. Ok. Vamos colocar aqui. Coloquei. A maioria das estruturas precisa de cliques para permanecer ativa. A barra branca acima de uma estrutura mostra quantos cliques ela possui no momento. Então tem 3 ali, né? Eu não sei. Você pode usar cliques para remover a névoa. Experimente. Ah, então aqui, ó. Tá meio escuro. Eu clico. Ah, tá. Não. É 1 por vez. Então tem que clicar aqui. Aí, ó. Agora você já aprendeu o básico. Sua meta é chegar ao dia 100. Boa sorte! Acabou o tutorial, gente. Acabou o tutorial. Ganhamos. Boa sorte agora. Já era. Já era. Tá. Ih, tá passando tempo. Tá. Então... Ah, é um cliquinho! A carinha dele! Eu amei! Então todos os personagens... Na verdade, o rei é um clique também. É um mouse. Eles são todos mousezinhos. Com carinha. E aí, ele tem uma coroinha porque ele é o mouse rei. Então tem três cliques já colocados aqui. Essa barrinha branca é quantos cliques colocados. Aí eu posso clicar nele pra recolocar mais um clique. Mano, que incrível! Tá, aí dá pra gente pegar madeira, por exemplo. Mano, no... O que que tem aqui? O que que tem aqui? Vamos ver. Fazenda. Regue com cliques pra produzir comida ao longo do tempo. Madeireira. Extrai três madeira por clique. Torres. Torreão! Torre compacta que pode ser colocada em quase qualquer lugar. Causa pouco dano. Vida de 10. Disparo por segundo 1. Dano inicial 5. Posto avançado. Atira projetos simples nos inimigos. Vida 50. Disparo por segundo 1. Dano inicial 15. Defesa. Espetos. Machucam inimigos que pisam neles, mas quebram depois de muito tempo. Tá. Eu acho que o negócio a gente pega... Vamos pegando as coisas. Vamos ver, vamos ver. Cada clique, então, pega três... Ih, gerou uma moeda. Gerou uma moeda? Gerou uma moeda? Fim do dia... Ah, moeda. Permite que você compro... Pera, pra eu pegar a moeda do chão eu tenho que clicar. Eu tenho que clicar. Peguei cinco moedas. Tá. Fim do dia 1. Ah, então toda vez que acaba um dia, ele pausa sozinho. Beleza. Abrir loja. Loja. Use moedas pra comprar novas estruturas e melhorias. Então, ele é um roguelike, vamos dizer assim, né? Que é meio aleatório aqui. Eu não sei se é aleatório o mapa. Mas tem coisas pra eu comprar, pra usar em outras runs. Então, tudo que eu comprar aqui, vai pra próxima run. Vamos ver, ó. 40 moedas. Fábrica de clique. Então, não dá pra eu clicar em nada além da fábrica de clique. Quando ativada, transforma um clique em cinco. No começo do próximo dia. Então, a gente precisa de 40 moedas. Tá. Semi-clicer rogue-like das ideias. Dia 2. Aí, ó. Pegamos aí 20... 20 não. Tá gerando 15 cliques por dia. Pegar madeira aqui. Pega umas madeiras. O que é isso aqui? Depósito de diamante. Pega diamante. Tô usando aqui. Fazenda, torreão, espeto. Madeira, preciso de cenouras. Pega uma cenoura. Vamos pegar madeireira. Madeireira, clica... É... Pega madeira. Deixa ele pegando madeira aí. Fim do dia 2 já! Mano, passa muito rápido! Pega uma moeda. Ah, a moeda some. Eu tenho que ficar de olho. Puta merda, mano. Nossa. Então, eu tenho que ficar de olho mesmo. Aí, ó. Ganhei umas moedas. 25. Aí, eu clico aqui. Clico aqui. Clico aqui. Tá. Se passa rápido, eu tenho que gastar esses cliques. Pega mais diamante. Pega umas madeiras. Torreão. Vamos colocar o torreão pra... Não. Pode ser colocada em qualquer lugar. Causa pouco dano. Torre compacta. Tá. A gente precisa colocar essas torres, porque a gente vai atacar no dia 4. Amanhã! 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 Vamos atacar. Preciso colocar a torre aqui. Ah, moeda aqui. Peguei. Oh, laia. Vou colocar mais um torreão aqui. Porque deve vir desses retinhos, né? Eu acho que vem daqui. É meio que um tower defense, porque esses aqui são os caminhos que eles vêm. E a gente pode usar o clique pra descobrir um pouco mais do mapa. Dá pra clicar. Descobrir mais. Ok, ok. Ai, ai, ui, ui, ui. Ai, ui, eui. Ai, ui, eui. São cinco jogos em um. Ai, vamos lá. É amanhã, amanhã. Preciso de torreão. Preciso de madeira. Tá, ele vai mandar madeira. Torreão. Usa... Usa um clique pra construir. Não. Deixa aqui, vamos ver. Vamos ver, a gente tá aprendendo. Tão aprendendo. Beleza. É hoje. É hoje. Tá, gastamos todos os cliques. Dia 4, cadê eles? Ei! Aí, ó. Abriu loja. Conseguimos 40 de dinheiro. Vamos, então, pegar a fábrica de cliques. Quando ativado, transforma um clique em 5 no começo do próximo dia. Liberamos isso aqui. Compre alguma coisa na loja. A gente liberou recarregador. Abriga uma unidade que recarrega torres. Essência. Colete corpos de inimigos pra conseguir essência. Eita, pô. Torre de tiro. Tem muito alcance e dá muito dano, mas é frágil e lenta. E torre de vigia. Uma torre alta que dispara flechas. Essência. Ih, aqui, ó. Eu consigo atacar eles? Ah, consigo. Dou 10 de dano cada clique. E o torreão? Ah, tá. O rei desce também. O rei desce pra atacar. Tá, ok. Próximo ataque no dia 7. Rato. Um roedor zangado. E lesma. Estranhamente rápida? Não! Lesma rápida, não! Lesma rápida, não! Vida, 5, 7. Ah, eu consigo recuperar a vida clicando. E o reizinho, ele desce pra bater. Ele desce o cacete. Aqui, fábrica de cliques. Precisa de 15 pedras. Vou pegar umas pedras aqui. Lesmas rápidas são meu pesadelo. Então, horrível! Horrível, horrível! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Começar o novo dia. Pegar a moeda. Ok. Fábrica de clique. Vamos ver. 15. Então, ela é só, quando ativada, transforma um clique em 5 no começo do próximo dia. Então, eu tenho que deixar um clique colocado nela. Vou colocar aqui. Ó, já tá, já tá colocado 2. Então, eu vou ter mais clique no dia seguinte. Achou. Achou que é isso. Ei, tesouro! Ih, quantos cliques precisa? 3? Foram 3 cliques, eu peguei madeira e pedra. Tesouro! Eu gosto de tesouro. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eita, o que é isso? Portal. É daqui que os ataques vêm. Destruou pra ganhar recurso. Olha lá, ó. Achamos. Achamos. Achamos a margarida. Boa, boa, boa. A cara de bravura do rei quando tem que lutar pra sobreviver. Ele tá sempre pleno. Sempre pleno. Achei, eu acho que eu achei. Nossa, tem muita vida. Tem muita vida, meu Deus do céu. É, fazenda. Vamos ver. Hog, hog não. Reg com cliques. Vamos colocar uma fazenda aqui. E aí, falta. Posto avançado. Ah, ó. Ele é maior. Ele é maiorzão. Os ataques. Eu vou colocar aqui. Coloco aqui. Vamos ver. Espeto. Coloco um espeto aqui, ó. Pronto. A gente testa cada coisa uma coisa. Vamos. Aqui foi. Eu dei os cinco cliques. Dá pra gente saber quanto clique tá por dia? Produção de clique. 20. Ok. Ok. Rogar as plantas. Rogar é do mal, né, mano? Rogar é do mal. Do mal. Abrir loja. Ah, consigo comprar alguma coisa? Consigo comprar a torre de vigia. Vamos pegar, vamos pegar. Depósito, outro lugar pra trabalhadores estocar em recurso. Ah, então pode ser um negócio meio longe e eu coloco o depósito. Tá, em vez de trazer até o rei, coloca no depósito. Valor monetário. Agora as moedas que você pega valem 10. Isso aqui é bom. Armazendo em cliques. Aumenta a quantidade máxima de cliques. Tá bom. Tá bom. Tem os diamantes, mas não tô usando por enquanto. Eu vou descobrir o mapa. Aqui, o outro portal. Tem um portal aqui. Tem dois portais aqui. Ah, não. Dois. Ai, meu Deus do céu. Tava sem clique aqui. Eu não tinha visto. Recuperei aqui a vida do treco. Só pra gente ver. Só pra gente ver o que a gente tem. O que a gente pode colocar? Torre de Vigia é 20 e 20. Coloca uns espírito aqui. Ih, chegou. Chegou, chegou. Chegou. Morremos. Vamos perder. Vamos perder. Chegou o dia 7. Chegou o dia que ninguém queria. Dia 7. Chegou o dia 8. Vamos ver. São as lesmas rápidas. Nossa. 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 Não. Ó, dá pra pausar e bater neles. Bata. Bata. Nossa, é muito. O rei é bom. O rei é bom que ele arrebenta. Não, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Essa senhora. Moeda. Peguei moeda. Peguei moeda. Tô precisando de moeda. Foi, foi, foi. Deu bom. Ai. Deu uma dorzinha. Aí dá pra gente usar aqui pra recuperar. Um clique e recupera a vida do castelo. A gente tem dinheiro pra colocar. Agora as moedas que você pega valem 10. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Pra sempre. Então eu já deixo comprado aqui. Mina terrestre. Explode quando o inimigo pisa nela. Casa da fazenda. Abriga um fazendeiro que rega fazendas e faz a colheita. Porque esse aqui eu tenho que clicar pra colher, tá? Escavadeira. Clique pra recuperar parte dos materiais usados na estrutura. Eu tenho que clicar pra regar esse aqui. Ai, ai, ai. Ai, ui, ui, ai. Ai, o rato. Eu cliquei no rato. Tinha um rato morto. Tá. Nossa! Ataque no dia 10. Eu ferrou, ferrou. Ferrou. 48 lesmas extremamente rápidas e 72 aranhas pequenas minúsculas e com 6 pernas. Meu Deus do céu. Vamos ver quantas pernas vão ter. 72 vezes 6. Vão ser 432 pernas. Fudeu. Agora fudeu. Agora fudeu, cara. Acabou a primeira run, gente. Acabou a primeira run. Era pra acontecer isso. Era pra acontecer isso, gente. Acabou. Vou colocar a torre de vigia. É bem grandinha mesmo. Acabou, acabou. Muita perna. É muita perna. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Acabou-se. Acabou-se nós. Acabou-se a gente todos. Acabou-se a gente todos. No dia 10 estaremos mortinhos. Tá. O que eu comprei aqui não é coisa nova. Então realmente ele só funciona. Clique pra recuperar parte disso aqui. Dá pra destruir as coisas. Eu pego parte de volta. Essência. Eu quero pegar isso aqui, ó. De essência. Porque parece ser um recurso novo que eu vou liberar. Essência. Essência, essência. Vamos pegar esse negócio de essência aí. Vamos pegar esse negócio de essência. Magiazinha, então. Vamos ver. Aqui já vai acabar o dia. Ih, caiu moeda. Caiu moeda onde? Onde tem moeda? Onde tem moeda? Eu ouvi moeda. Eu ouvi moeda. Eu ouvi moeda. Fez plim. Eu ouvi moeda. Moeda. Eu ouvi a moeda. Eu ouvi a moeda. Eu ouvi. Ah, tem que regar por dia. Eu ouvi. Ali, ó. Aqui. Moeda. Moeda nem fala. Então acho que eu tava ouvindo coisa. Desculpa. Peço perdão. Peço perdão. Vamos lá. Dia 10. Já era. Já era. Já era. Nossa. 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 Abri o horloja. Só pra eu ver aqui o que que tá acontecendo. Porque eu tô triste. Clica aqui. Clica aqui. Melhora aqui assim, ó. Pera aqui um pouco. Pera. Vai, rei. Vai. Nossa. Nossa. Já era. Nossa. Nossa. Perdemos. Só a partida. Fim da partida. Seu castelo foi destruído. Dia 10 alcançado. 77 inimigos derrotados. 176 cliques usados. Recebeu 120 moedas. Fomos de cucudo. Fomos de cucudo, mano. Vamos de novo. Vamos de novo. Nova parte. A loja aqui, ó. Ah, então continua as moedas. E aqui já tá o mapa novo. Então realmente é bem aleatório o mapa. E aí daria pra eu gastar moeda aqui. Mas eu não. Não quero. Eu quero pegar a essência mesmo. Vamos nova partida. Nova partida. E aí eu já tô com 40 moedas. E a gente já começa aqui. Isso é legal, tá? Isso dá realmente. Essa é a essência. Vamos ver. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Vamos já pegar aqui, ó. Três cliques. Já foi. Vamos pegar aqui umas cenouras. Vamos colocar uma fazenda. Só pra ter aqui. Vem dos três lados aqui. Então dá pra gente colocar as coisas aqui. Vamos colocar a pedreira aqui. Pegar umas pedras. Pra já colocar a madeireira. Precisamos ter a... A madeireira precisa de cinco cenouras. Ai, caralho. Tava gastando errado. Tava gastando errado, gente. É cenouras que precisa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. As moedas são de comer. Não! Não come moeda, mano. A gente precisa... Nossa, eu não vou conseguir clicar na moeda. Eu não vou conseguir clicar na moeda se cair uma. Não! Não! Acaba o dia, por favor. Acabou. Começar o novo dia. Pausa. Peguei moeda. Boa, boa. Ah, 60. Boa, essência. Essência. A gente liberou torre de fogo. Dispara flechas de fogo que causam dano contínuo. Gerente. A cada clique, clica em três estruturas próximas. Ah! Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Então, o clique fica muito poderoso com isso aqui. Posto de obras. Abriga um engenheiro que faz reparos em estruturas. Então, ele faz sozinho. Ah! Esse jogo vai para muitos lugares. Está muito legal isso aqui. Está muito maneiro. Rega um pouco aqui. A gente precisa de madeireira. A madeireira precisa de cenouras. Pega cenouras aqui. Precisa de mais uma cenoura. Aí. Coloca a madeireira aqui. Coloca mais uns cliques aqui para pegar. Fábrica de cliques. Esse aqui é bem importante. Beleza. Para a gente pegar mais cliques ainda. Dá para colocar outra fábrica de cliques? Dá. A gente vai ter mais cliques, tá? Uhum. Uhum. É o simplinho que complica. Exato. Porque o objetivo é chegar no dia 100. E isso deve ser muito difícil. Pega a moedinha. Tem um baú na direita. Já peguei. Já peguei esse baú. Vamos abrir para cá. Abre para cima 1. Abre para a esquerda 1. Só para saber mesmo. Ah. Rega aqui. Regamos. Tem mais dois. Clica aqui. Clica aqui. Começa. Aí, ó. Começou a ter os ataques. Começou a ter os ataques. É... Eu não coloquei defesa. Eita. Eita que eu não coloquei defesa. É foda. Coloca um aqui. E um aqui. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Atrapalha o caminho de todo mundo. Tem grama alta. Tá. Só tira a grama mesmo. Onde ele tá indo? Morcego. É um morcego aleatório. Nem começou os ataques ainda. Não são os ataques ainda. É só um morcego que quis... Quis vir aqui. Ficar de bobo aqui. Olhando. Show. Ai. Acabou aqui. Quis ficar de bobo. Acabou. Tá. Tenho 14 cliques. Vamos colocar aqui. Preciso de mais... Não é madeira. É pedra. Tadinho. Eu só tava curtindo. É. Curtindo aqui me... Me deixar bravo. Porque eu fico bravo. Olha como eu tô bravo agora. Rar. Olha aqui eu bravo. Rar. Rar. Fico muito bravo aqui. Coloca outro aqui. É. Olha lá. Dia 4. Agora vai começar a ter os... Ih. Fez o barulho. Pão. Morreu. Morreu, 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 morreu. Nossa. Tem muita pedra aqui. Tô vendo o que que tem pra... Olha só. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muitas coisas. Dois baúzinhos. Um ao lado do outro. Isso é lindo. Isso é lindo demais. Essência realmente. Colete corpos de inimigo pra conseguir essência. Seria aquele rato morto, eu acho. Eu não sei muito bem essa parte. Tem alguma coisa que a gente possa comprar? Porque tá tudo meio caro agora. Então não. Não vou pegar a escavadeira ainda não. Ah, ó. Peguei. Peguei essência. Matei a aranha que tava aqui. Peguei uma essência. A alma de um inimigo. Ei. Eita. Dispara por segundo. 1, 2, 3, 3. Acho que esse aqui vai acabar sendo o bom, viu? A alma de um inimigo. A alma dele. Faz um torreão pra cá, assim. Tá. A gente fez uma defesa boa dessa vez. Aí, ó. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Ah, aqui, ó. Dá pra pegar todos eles. Mas é um clique por corpo mesmo. Não são todos. Mas estamos com 4 essências. Ok. Ah, uma moeda aqui. Pega a moedinha. Moedinha é importante. Porque leva pros outros... Ah, pegamos cenouras. Cenouras. Boa. Moedinha. A gente não pode desperdiçar moeda. Ó, lembrando. Se vocês verem moeda no chão, faz barulho de moeda no chat. Tá? O barulho que a moeda faz. É... 40 de grana. É, 40 dá pra pegar... Armazém de clique. Aumenta a máxima. Não, a gente ainda não tá com muito disso aqui. Fábrica de clique. Daria pra pegar mais... Mais pedra, né? Mais uma pedreira. Pra gente ter mais clique. É porque a fábrica de clique é só pedra. Então a gente tem que focar em pegar pedra mesmo. Então eu fiz outra pedreira. Outra pedreira! No dia, tá. No dia sete. Aham, aham. Plim, 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 plim. Não, gente. É só se for que eu consigo pegar. Não é só aparecer a moeda, gente. É moeda que tá no chão porque eu pego, tá? Aqui, ó. Peguei 60. Deixa eu ver. Com 60 dá pra comprar alguma coisa? Não. Ainda não. Esse aqui, gerente, seria foda. Cada clique, clica em três coisas próximas. Então o clique meio que se espalha. Mas será que eu tenho que construir o negócio pra isso? Vamos ver. Eu quero fazer mais um desse. Dia seis. Dia seis, dia seis. Aí, dá pra colocar mais uma fábrica de cliques aqui. E ela vai ficar mais cara. A fábrica de cliques agora tá valendo 20. A gente vai ter mais clique ainda. Com mais clique, mais clique. Estamos com 70 de moeda. Quanto que é o gerente? O gerente é 80. O que rola no dia 100 é o fim do jogo. É o objetivo. O objetivo. Deixa eu pegar mais pedra. Colocar um posto avançado. Objetivo. Colocar um posto avançado aqui. Tamo crescendo. Tamo crescendo. Ó como vamos. Ó como vamos. Maidinha. Ai, caralho. Plim, plim, plim. Obrigado, 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 gente. Obrigado pelo plim, 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 plim. Aí, gerente. Tá, vamos ver. É uma coisa nova aqui, ó. Precisa de 30 cenouras e 2 diamantes. Ai, 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 ui, ui. Mano, é triste esse aí. As duas coisas novas aqui é piche. Deixa inimigo mais lento. Então eu deixo no chão, ok? E clique de pedreira 2. Aumenta a capacidade de clique da pedreira em 3. Ô, isso aqui é bom. Será que eu tenho que colocar? Ou automaticamente ele já fica? Porque aí a pedreira, com um clique só, ele fica pegando muito mais pedra. Isso é bom. Nossa, mas ô, gerente é muito, muito acenoura. Eu tenho que fazer mais fazenda, então. Fazer mais fazenda. Tem baú nas pedras? Já peguei, já peguei os baús, gente. Já peguei todos os baús. Eles estão abertos. Dá pra ver que a tampa tá aberta. Tem 2 cliques. Vamos pegar 2 diamantes, então. Sei lá. Dia 7. Tá vindo ataque. Está vindo ataque. Estamos sob ataque. Desespero. 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 Tristeza. Caos. 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 Fazer. Pegar. Espeto. 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 Coloca espeto em tudo aqui, assim, ó. Estamos com bastante madeira. Espeto. Coloca bastante espeto. Foi. Caos. Destruição. Dói. Dor. Dor. Solta os cachorros. Vamos. 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 Relaxa. Relaxa. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pega aqui uma essência. Pega a moedinha. Recupera aqui. Nossa. Ruínas. Ai. Quando quebra, fica só ruína. Não dá pra consertar. Não posso deixar pra depois. Ai, meu Deus do céu. Quebraram. Quebraram. Nossa. Que tristeza. Ai. Gasta clique. Quebraram, mano. Essa torrona aqui. Essa torre de vigia. Ela é muito forte. Ela tem 100 de vida. O dano é baixo. Mas ela ataca 3 por segundo. Ela é muito forte mesmo. Porra de vigia. Ela precisa de 20 madeiras. Ixi. Dói, hein? Dói, hein? Dói, hein? Próximo ataque no dia 10. Vão ser 17 ratos. Um roedor zangado. E 23 morcegos. Usa eco-localização pra encontrar o castelo. O ataque do dia 10 ficou mais fraco. Realmente o que a pessoa falou. Um reset são que da hora. Então, mas eu não sei se é reset não. Eu acho que é tipo balanceado. A aranha, eu acho que ela tem menos vida. Então vai vir mais. Entendeu? Ele é um RNG também dos inimigos. Se viesse aranha, iria vir muitas aranhas. Eu acho que é isso. Entendeu? Eu acho. 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 Eu acho. A gente pode ver. A gente pode ver. Aqui, mais um. Três. Boa. Torre de vigia. Eu acho. Um rato com... Eco-localização. Ah, moeda. Boa. Torre de vigia. Precisa ser mais dois? Pega dois aqui. Torre de vigia. Vamos colocar mais uma torre de vigia porque ela é muito forte. Dura que eu não tenho mais muito lugar pra colocar ela, né? Ela ficaria muito longe. Eu vou pegar, então, a escavadeira. Aí a gente libera aqui mercado. Pedróleos enviou 7.89 reais. Oi. Oi. Essas moedas aí são BCT. Isso. A gente tá minerando o BCT, gente. Tamo minerando o BCT aqui. Obrigado, Pedróleos. Fiquei assustado aí, mano. O que que é isso? É... A gente tá minerando aqui dentro do jogo, gente. Plim, 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 plim. Calma. Bitcoin, gente. BCT. Ó, mercado. Permite trocar moedas por cliques. Interessante. Capacidade de clique da torre. Aumenta a capacidade de cliques da torre em um. Ah, começa a ficar muito caro isso aqui, hein? A escavadeira. Clique pra recuperar partes dos materiais usados na estrutura. Então eu tenho que gastar isso aqui pra ter a escavadeira. Então, pera. Se eu colocar a escavadeira, vamos ver. Clique pra recuperar partes dos materiais usados. Então... Ah, então eu tenho que construir pra deletar as coisas. Que doideira. Isso é pesado, mano. Isso é pesado. Vamos colocar aqui a torre. Outra torre. Essa torre aqui é forte. E aí gasta um. Não, não é ruína, não. Realmente não é ruína, não. Corpo. Descanso em paz. Peguei mais uma essência. Vamos ver, vamos ver. A torrona. Ah, tô com cinco cliques. Tá gastando cinco. Vou pegar mais madeira. água aqui, coloca dois aqui, coloca um aqui, coloca um aqui pra receber mais clique. Pega umas cenouras. Porque o gerente é 30 cenouras, mano. É muitas cenouras. É muito. São muitas cenouras. Mais alguma coisa pra cá? Não. Alguma coisa pra cá? Não. Aqui? Não. Pra cá? Não. Senouras, senouras, gente. Ai, não. Eu não consigo pegar moeda. Acaba, dia. Acaba. Nossa, eu não consigo pegar moeda, mano. Acabou meus cliques. Eu não posso deixar sem cliques. É, sumiu. Sumiu. Perdemos moedas. Perdemos moedas. Perdemos moedas. Estamos acabados. Peguei pelo menos a outra moeda, né? Nossa. Estamos acabados, gente. Estamos acabados. Deu tudo errado. Tudo errado. 40 moedas. Armazém de cliques. Aumenta a quantidade máxima de clique. Ah, eu vou pegar tudo. Eu acho que eu sempre vou comprar tudo. Vamos ver. Caserna. Abrica uma unidade que ataca inimigos. Ah, são guerreiros mesmo. Isso que é legal. Eu coloco isso. Ao invés de ter torres, é tipo rei. Legal, legal. Isso aqui é legal. Quero. Quero. Ih, ataque. O ataque do dia 10. Ataque do dia 10. Ataque do dia 10. Armazém de clique. Aumenta a quantidade máxima de clique. Aumenta o limite de clique em 10, tá? Já era. Os guerreiros. Os guerreiros. Madeira. Mais uma. Aí, torre de vigia. Mais uma torre. Mais uma torre. Eu coloco aqui. Não, vamos pegar... Quebrar isso aqui, assim. Coloco uma torre de vigia. Ai, não dá. Não dá. Só tem um espaço maior. Se eu tirar essa árvore, será que vai? A árvore dura muito. Torre de vigia. Deu. Coloca aqui. Nossa, foi um caos esse aqui. Esse aqui foi tristeza. Isso aqui... Essa decisão foi um desastre. Eu gastei todos os meus cliques de novo. Eu sou um imbecil. Mas a torre é muito boa. Essa torre é muito boa. Acabou os tiros dela. Puta merda. Nossa senhora. Não, vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar. Gerente. Ah, não. Não consigo. Vai quebrar. Vai, rei. Vai, rei. Acaba com eles. Isso. Vai. Acaba com eles. Arrebenta. Arrebenta. Nossa, tem muito. Perdi a moeda ali. Tudo deu errado. Mas sobrevivemos. Sobrevivemos. Urso. Próximo ataque dia 14. Urso. Fofo, porém perigoso. 20 cobras. Cospe veneno. Fudeu. Urso. Urso existe. Isso é muito doido. Que urso existe. Urso existe. Depois eu só tenho dois cliques. Eu vou deixar esses cliques para pegar a moeda. Peguei uma moedinha aqui. Boa. Só tenho mais um clique. Urso existe. O que é isso? Problemas. Problemas. Temos problemas absurdos. Problemas nunca vistos antes. Vários problemas temos. Todos nos plurais ainda. Tá. Pausa aqui. Coloca aqui. Temos mais clique. Ok. Peguei aqui mais comida. Gerente. Preciso de 30 cenouras. Preciso de mais cenouras. Estamos acabados. Vou colocar mais uma fábrica de clique. Preciso. Preciso. Mais uma fábrica de clique. Era necessário. Era necessário. Pega também um desse aqui. Sei lá mano. Aumenta para 40 o máximo. A gente está produzindo 30 por dia. Boa. Boa. Tudo bem que não precisava desse aqui. Mas tudo bem. Só para a gente testar as coisas. Testemos as coisas. Tá chegando os ataques dos ursos. Pega aqui. Pega a moeda. Pega a moeda. Os ataques dos ursos. Tem cenouras em algum lugar? Nossa. Deixa eu gastar aqui. Porque senão vai... Não. Vai ficar 39 né. Muitos cliques. Muitos cliques. Muitos cliques. Cenouras. Mas o gerente está maluco? Ainda não. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar maluco. Beleza. Recupera aqui. É... Torre de Vigia. Dá para colocar mais uma. Ai, 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 ai. Caramba. 50. 50. Caserna. Deixa eu pegar a caserna. Clique rápido. Aperte shift mais clique para dar 5 cliques rápidos. Mas aí gasta 5 cliques. Isso aí é para ataque, provavelmente. Caserna. Abriga uma unidade que ataca inimigos. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Eu quero caserna. Eu quero os meus guerreirinhos. Vamos lá. Caserna. Aí. Moedinha. Quantos guerreirinhos? Vamos ver as guerreirinhas. Vamos ver o que os guerreirinhos fazem. Porque vai ser no dia 14. É no dia seguinte. É no dia seguinte. É no dia seguinte. Será que são 5 guerreirinhos? É capaz de ser 5 guerreirinhos. Vamos fazer mais uma caserna, então. Duas casernas. Não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Duas casernas. E ainda mais uma torre de vigia. Ixi, agora ferrou, mano. Agora ferrou, agora ferrou. Vou colocar aqui. Cadê as... Cadê as torres de vigia? E olha lá, as cobras. As cobras, as cobras. Ó o urso, ó o urso. Ah, são uns cliquinhos. São uns cliquinhos. Chegaram. Voltaram. Olha ele. Olha ele batendo no urso. Bateu no urso. É isso, é isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso, é isso. Estamos bem. Estamos bens. Estamos bens. Moeda. Clica na moeda. Conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Próximo ataque, dia 17. Nove ursos e vinte e quatro coelhos. Quero suas cenouras e ataca suas fazendas. Ah não, mano. Fazenda não. Ih, tem um corpo de urso morto aqui. Fazenda não. Preciso das minhas fazendas. Conseguimos, conseguimos. Realmente os guerreirinhos são bons. Guerreirinhos são bons, são legais. Gostei dos guerreirinhos. Quem é meu guerreirinho? Quem é meu guerreirinho? Hein? Quem que é? Cadê meu guerreirinho? É. É isso, é isso. A única coisa é que a fazenda é complicado ficar arrumando, né? E tem aqui, cadê? Tem um que ele fica arrumando sozinho. Casa da fazenda. Abriga um fazendeiro que rega a fazenda e faz a colheita. A colheita. Então esse aqui é bom demais. Esse aqui é bom demais. E a gente coloca umas fazendas pertinho dele. A colheita. Ele faz a colheita. Ok, mais moeda. Tamo indo bem, tamo indo bem. Tamo indo bem. Sou eu, o guerreirinho? Quem é meu guerreirinho? Vocês? Aí ganhamos, ganhamos. Estamos indo os bens. Estamos indo os bens demais. Aí pegamos umas cenouras. Pegar mais uma fazenda. Mais uma caserna, que eu acho que é importante. Coloca mais uma caserna aqui. Coloca uns espetos aqui, assim, ó. Ó. Gasto os cliques, os últimos cliques. Ó. Alô! Alô, quem fala? Alô, alô! Vamos lá, vamos lá. Estamos indo os bens. Ô, moedinha. O gerente quer bom nada. É muito difícil. Gerente é muito difícil mesmo. 70 moedinhas. Quanto custa fazer? 90. É 90, é 90. Somos guerreirinhos. É isso aí. Ou 18, não. Não dá pra ir pro próximo, não. Vamos pegar aqui. Vamos descobrir uns lugarzinhos. Aproveita. Ô, mais um portal ali. Queria quebrar um portal pra ver o que que acontece. Porque deve ganhar umas coisas legais. Mas a gente precisa de muito clique pra isso. Eu acho que usando o gerente, daria. E aí foca em um portal só. Porque deve dar uns negócios muito bons mesmo. Aqui, mais um. Consegui. Boa. Pegamos coisas ali. Legal, legal. Ô! Beleza. Fazenda. Casa da Fazenda. E liberamos. Coveiro. Abriga uma unidade que remove corpos. Então a gente pega essência sozinho. E clique de madeireira. Aumenta a capacidade de clique de madeireira em dois. Legal. Legal, legal. Serviço. Gerente. Casa da Fazenda. Precisa de 20 comidas. 20 cenouras. 20 cenouras. Aqui, uma cenoura. Outra cenoura. Cadê mais cenouras? Precisamos de cenouras. Não tem muita cenoura por aqui. Não tem tanta cenoura. Que droga esse gerente que não enlouquece. Ele tem muita residência mental. É, então. Demora muito pra esse gerente ficar maluco. Que saco. Vamos colocar mais uma caserna. Quatro casernas. Eu acho que dá conta das coisas aqui. Opa, aqui. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Espera um pouquinho aqui. Coloca mais umas... Mais duas fazendas aqui. Ah! E é hoje o ataque vai dar... Tá dando errado. Tá dando errado. Tá dando errado. Perdemos. Perdemos tudo. Perdemos tudo. Perdemos tudo. Perdemos tudo. Já era. Já era. Vai, guerreiros. Vai, guerreiros. Acaba com eles. Ah, não. Olha lá, ó. Estão quebrando minha fazenda. Minha fazenda! Morre. Morre, coelhos. Não. Não, os coelhos quebrando minha fazenda. Morre. Acabou. Deu bom, deu bom. Nossa, vai ser 15 ursos... Ataque dia 20. 15 ursos e 32 cobras. Ai, ai. Ui, ai, ai. Bastante, bastante. Os guerreirinhos são AP. Nossa, mas a gente tá... Toda vez que acaba um ataque, a gente tá ficando na pinóia, hein? A gente tá ficando na pinóia. Toda vez que tem um ataque. Estamos todos escafroteiros. Estamos ficando de... Cala a bolso. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, hein? Tô brincando, tô brincando. Desculpa. Desculpa. Estamos ficando na pinóia. Urso. Peguei aqui uma essência. Casa da fazenda. De 20. Aê. 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 20, a gente faz a fazendinha. Fazendinha, fazendinha. Eu quero, eu quero. 20. Casa da fazenda. Aqui, ó. Pronto. Ele rega sozinho pra mim. Boa. Isso é bom. E cole aqui também. Vou colocar uma madeireira aqui a mais. Aí, ó. Ele pegando. Pegou. Pegou. Boa. Aqui. Quase deixei uma moedinha pra lá. Plim, plim. Desculpa, desculpa, gente. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Deu bom, deu bom, deu bom. Obrigado, 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 gente. Pra que se exaltar? Obrigado, desculpa. Obrigado. Pra que se exaltar, Felps? Obrigado. O que que você falou? Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E 18. Tá, a gente tá precisando de cenouras. Tira uma cenoura. Aqui, uma cenoura. Precisamos de cenoura. E já vai tá no dia... Puta, Lestelabels. Puta, Celabelos. Fomos de clonagem. Fomos de clonagem. Fomos de clonagem, gente. Clonar o agente. Mais dois aqui. Colocar mais uma caserna. Caserna, né? Fazer o quê? Colocar mais uma aqui. É caserna, não tem muito o que fazer. É hoje o ataque? É hoje o ataque. É hoje o ataque. Ficamos na clonagem. Ficamos na clonagem. Olha lá. Tem uma moedinha. Eu escutei moeda. Eu escutei um... Eu cliquei. Aqui, ó. Nossa, mas olha onde tá. Olha onde ela fica se escondidinha. Fica escondidinha atrás do negócio aqui. É... Toda escondida atrás. Ficamos de apneia, todos nós. Nossa senhora. Tá atacando veneno. Precisamos de caserna. Precisamos de caserna urgente. Nossa. 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 Nossa senhora. Mata o urso. Bota salamandrios. Salamandrios tudo. Abriga uma unidade que recarrega torres. Isso aqui é bom. Recarregador. Fica recarregando as torres sozinhas. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. O recarregador. Acho que é extremamente bom. Mas calma, calma. A gente já tá na... Na... Na pinóia. Deu... Fomos de pinóia, gente. Fomos de pinóia. Fomos de pinóia. Fomos não. Fomos não. Nossa, tá de cobra. Tá de cobra. Ai, 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 ai. Deu bom. Deu bom. Relaxa. Próximo ataque dia 24. Vai ter 11 bombardeiros. Literalmente estourado. Olho que tudo vê. Ataca suas estruturas mais fracas. Nem a pau. Olho que tudo vê. Não. Nossa, já era. Olho que tudo vê. Já era. Já era. Tão de olho em nós muito. Mas tão muito de olho em nós. Tão muito de olho em nós. Começou a nova temporada. Espera. Nem a pau mudou. Tem, tem. É verdade. Esse jogo aqui tem estação. Tem estação do ano. No dia 20, então. 21, no caso. Muda a estação. Eu cliquei para desfazer a torre de vigia. Não, mano. Porra. Eu cliquei. Eu coloquei a escavadeira atrás. Eu estava clicando nela. Deu tudo errado. Não, foi a pinóia foi embora, mano. Acabou. Acabou para nós. Acabou. 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 Mais o que fazer. Acabou. Boa sorte. Dia 24. Dia 24. Acabou. Vou seguir no caminho aqui. Sei lá, mano. Só seguir o caminho. Eu não vou conseguir pegar a moeda. Deu errado. A moeda está bem no meinho aqui também. Não consigo fazer mais nada. 80, 80. Não era 80 que a gente precisava? Vou pegar esse aqui. Clique em pedreira 2. Aumenta a capacidade dos cliques em pedreira em 3. Aí eu liberei torre congelante. Congela inimigos e camuflador. Camufla torres próximas para que não sejam atacadas. Isso aqui é legal. E pera. O negócio então... Ah! Automaticamente. Desde o começo. Agora pegamos o upgrade permanente. As pedreiras estão com 6 cargas o tempo todo. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Isso aí vai ajudar muito a gente. E agora a gente morreu. Agora a gente morreu. Muito bom. Muito bom. Agora já era. Agora já era mesmo. Ficou mais automático. Mais ou menos. Só vou pegar o gerente aqui. Pegar ele. Cadê esse gerente, hein? Pegar ele, mano? Pegar o gerente aí. Eu ouvi moeda. Eu ouvi moeda. Fez plim. Ou pegou sozinho. Não sei. Gerente. Ainda nada. Cadê o gerente? Eu quero... Oh, meu Deus do céu. Dá pra colocar mais umas casernas. Casernas. Não, eu não quero. Eu quero colocar o gerente. Eu quero saber como funciona o gerente antes. Quero gerente. Dá pra colocar caserna, mas eu preciso de gerente. Eu quero saber como funciona. Me fale como funciona, gerente. Eu quero gerente. Eu quero falar com o gerente, por favor. Aí, gerente. Cada clique, clica em três estruturas próximas. Pera. Ele clica sozinho nas três estruturas próximas dele? Ou é pra mim esse upgrade? Vamos ver. Eu vou deixar ele aqui. Mas eu clico aqui. Ah, ele clica... Ah, tá. Sai um mousezinho clicando. Pelas coisas próximas a ele. Não precisa ficar recarregando. É isso. Ele fica clicando sozinho nas coisas, ó. Aí, ele clica em três coisas. Volta. Gastou uma carga. Ah, olha o gerente aí, ó. Entendi. Eu pensava que era coisa pra mim. Mas isso é muito bom. Colocar no centro pra ele ficar clicando nas coisas. Eu clico só no gerente. É muito ótimo. Porque um clique faz virar três. Eu gasto um clique só pra ele fazer três coisas. Ok. Mas é meio difícil de construir ele. Porque precisa de diamante e muita comida. Aí, pra isso, a gente precisa fazer uma bela de uma fazenda mesmo. Uma bela de uma fazendona. Entendi, entendi. Eita! Brian! Mandou dez membros gift aí pra vocês. Ô, louco! Muito difícil falar com o gerente. Muito difícil falar com o gerente. Ele fica lá dentro do lugarzinho dele. Todo, todo. Ataque iminente. Fudeu. Agora fudeu. Agora fudeu. Pegamos uma moeda aqui. Agora já era, gente. Agora já era. Vamos colocar uma caserna aqui desse lado. Vamos colocar mais uma caserna aqui embaixo. Aqui, assim, ó. Assim, 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 ó. Coloca a caserna aqui. Já era. Ó o olho que tudo vê. Olha o olho que tudo vê vindo. Ó o bombardeiro. Ó o bombardeiro. Ele explode. Ele explode. Tem que matar ele longe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mata o olho que tudo vê. Calma, calma, calma. Segura, segura, gente. Segura, segura na mão. Segura. Dedo no olho. Dedo no olho. Ó o bombardeiro. Ó o bombardeiro. Acaba com ele. Isso aí, mano. Boa. Foi, 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 foi. Ataque 27. 13 bombardeiro. E 19 olhos que tudo vê. Boa, boa, boa. São eles. Dedo no olho. Dedo no olho. Dedo no olho, dedo no olho. Esse aqui ele pega, tá? Ele pega. Tá, vai ficando mais automática as coisas. Realmente a gente fica, fica vendo menos coisinha aqui. Pra ficar prestando atenção em menos coisa. Aumenta a capacidade de clique da torre, aumenta a capacidade de 1, clique da torre em 1. Isso aqui é muito bom também. Poço de obra. Reparo em estrutura, isso aqui é muito bom também. E recarregador. Recarregador também. Tamo muito de olho, muito. Muito, muito, muito. Vixi, a gente não gastou em nada, mano. Vamo, vamo explorar então. Tamo com muito clique. Tamo com muito clique. Muitos cliques. Muitos. Aqui. Boa. Mas, nossa, a gente tá com muita madeira e pedra. Muita madeira e pedra. Mais uma caserna então, porque caserna é muito foda. Mais uma torre de vigia. Taca aqui assim, ó. Esses dois aqui. Vamo tirar daqui pra pegar pedra, porque as pedras não tão mais ali. As pedras tão ficando aqui. Vamo colocar duas pedreiras aqui. Beleza. Gasta aqui. Gasta mais um aqui. Vamo. Beleza, beleza. Tamo indo. Tamo avançando. Tamo avançando. Se colocar dois gerentes perto, é clique infinito? Não, porque eu vou ter que carregar um deles, né? Vou ter que carregar um deles. Vou colocar um do lado do outro. Mas aí, pra que que eu tô fazendo isso? Eu precisaria colocar coisas em volta. Eu não sei se ele funciona... Um pro outro. Talvez. Não sei. Não sei. Precisa de depósito, né? Depósito. É 70. Vou colocar mais pertinho aqui, porque senão toda vez eles tem que levar a pedra até o rei. É longe. É longe. Ixi, tá acabando, mano. Tá acabando, tá acabando. Nossa, nem usei nada. Vamo avançar tudo aqui, ó. Pega tudo aqui. Recupera tudo. Ô, meu Deus. Não. Quase foi. Recupera tudo. Precisa de pedra. Vou pegar pedra. Pedra pra fazer mais uma caserna. Boa. Vamo, vamo, vamo. Plim. É que às vezes eu só peguei. 70. 70, 70. Camuflador. Depósito. Não sei se depósito ainda. Acho que eu clico de madeireira. Vamo ver. Ó o que tudo vê aí, ó. Vai, 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 vai. Vamo, vamo, vamo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamo, vamo. Tá dando certo? Não sei. Ó a moeda aqui. Foi. Conseguimos. 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 Tá suave. Suave. A gente tá conseguindo e legal. Gerente. Mais um gerente. Mais um gerente. Mais um gerente. Bom, qual é o das pedras aqui, né? Acho que desse lado aqui pras pedras. Uma boa. Conseguimos. Conseguimos. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo ver até onde isso aqui vai. É pedra, né? Que a gente tá precisando bastante. Põe o depósito, vai. Vamo ver qual é que é. Velocidade de cultivo da fazenda. Aumenta a velocidade de crescimento da fazenda em 5 segundos. Tá, isso aqui é upgrade pra sempre. Bom, bom pra caramba. Bom pra caramba. Depósito. Tá, preciso de 10 essências. Ah, preciso de essência pra depósito. Vou pegar aqui. Aqui. Tem mais algum no chão? Tem mais algum corpo morto no chão? Mais algum corpo morto? Nem a pau, que eu tô com 9. Precisa de mais um. Nem a pau. Nem a pau. A pau mesmo. A pau. Faltou um. Faltou umzinho. Unzinho. Coloca uma torre no portal só pra testar. Funciona. 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 Mas demora. Só que demora. Funciona. Funciona. Cada clique meu dá 10 de dano. Seria bom colocar uma torre de vigia aqui. Vamos ver. Ela ataca bem mais rápido. Vamos ver. É capaz de... A gente matar um. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Vamos ver. A gente tira a testa. Vamos testar. Vamos testar. Vai acabar. Vamos testar. Aê. Ah. Tá. Eu consegui uma conquista chamada faxina. E ganhei umas coisas. Então eles vão começar a vir de cada vez mais longe. Os ataques. Isso é legal. Porque a gente vai conseguindo espaço. Ok. Ok. Deu bastante madeira. É que eu tava com bastante madeira já, gente. Mas eu com bastante pedra também. Interessante. Ah. Eu peguei aqui um depósito. Vou deixar o depósito aqui. E hoje? Ah não. O ataque é no dia 30. Não. É agora. É agora. Que estamos no dia 30. É no dia 30 porque estamos no dia 30. Então é hoje. É hoje. É hoje. Ferrou. Ferrou. Acabou tudo. Acabou. Moeda. Acabou tudo. Não temos mais. Não dá mais. O que é isso? O que é isso aqui? Ovos de aranha. Cria um bando de aranhas. Nem a pau. Nem a pau. Que tem a aranha pequena e a aranha mãe. Tem a aranha mãe e fica soltando. Nossa. 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 Vamos, vamos, guerreirinhos Vamos, guerreirinhos Foi Conseguimos Mas foi horrível, mas conseguimos Nossa Nossa O que foi isso? Ai Ai, ai, ui, ai, ui Agora temos o que? O que é isso? Troll, grande, assustador E forte, assustador E aí temos também ladrão Ladrão Veio roubar suas coisas, que canalha Que canalha Muito canalha Ladrãozinho Nossa Mais problemas Só temos problemas aqui Só problemas por aqui Então realmente o negócio é ir quebrando Os portais Pra ficar bem de longe E aí ir equipando Esses caminhos com Ah, aqui tem um negócio Ah não, já abri Com Com mais torres Porque toda a minha defesa Tá bem perto do início Então o negócio é dar uma expandida Mesmo Ai, ai, ai Estamos 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 Bem, bem, bem Bem Estamos bem ruim Estamos horrorosos Estamos todos Ruizinhos Ai, ai Muito bom Nossa Esse jogo tá bem maneiro Tá bem maneiro Dia 30 Quase um terço do jogo Ai Ai Dor Esse aqui, ó Seria bom A fazenda cultivar mais rápido Aqui, mais uma moeda Boa Vamos pegar o da fazenda Boa Torre de bombas Atira bombas Ok Justo E quartel de bombeiro Abriga um bombeiro Que apaga incêndios Como assim incêndios? Como assim incêndios? Que incêndios Você tá falando? Velocidade de cultivo da fazenda A menos a velocidade de crescimento A fazenda em 5 Então 5 segundos mais rápido Ela vai crescer de estágio por estágio Então isso aqui vai ficar A gente vai conseguir pegar muita comida Incêndios? Aonde? Desde quando temos? Se não tiver bombeiro Não tem incêndio Não é assim que funciona Eu acho que não é assim Que fununcia as coisas Nossa, ele não chega Ué, mas o portal tá ali Ele não chega, mano É, não chega não Se a gente colocar a caserna aqui Ele ataca? Não ataca A caserna só ataca os inimigos Ele não ataca realmente os Ai, que merdinha E aqui Ah, ele consegue colocar aqui Boa É, o gerente tá muito longe Ele tá clicando em todas as outras coisas Menos 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 na fazenda O ataque é amanhã O ataque é amanhã Ah, tem uma moeda aqui Boa Plim, 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 plim Plim, 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 plim Tira a árvore que tá no meio É muito clique pra tirar a árvore, gente É muito clique Melhor tirar esses matos mesmo É, comida agora ficou bem mais de boa Porque tá mais rápido Realmente a gente fez uma fazenda muito grande Deixa eu ver o que tem pra cá É muito legal esse sistema também De ir descobrindo os lugares Isso é bem maneiro Clica, clica, clica Porque dá pra ir, tipo Fazendo isso aqui, né Fazer uma caserna aqui É hoje É hoje que chegam os ladrões Os ladrões Ladrãozinho Ladrão É agora É agora É agora É agora Tamanho dele Tamanho do troll Nossa 10 de dano Você viu quanto tirou É isso, gente É isso Acabou GG 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 Acabou, gente Pra gente Acabou pra gente É isso Vamos todos juntos Afundar-nos Todos Bem colegas Todo mundo abraçado Sabe Todo mundo abraçadinho Todo mundo junto É É isso Acabamos Foi bom conhecer vocês Foi bom Foi bom Ó ladrão Ó ladrão Ó como veio ladrão Ele rouba pedra Ele rouba pedra mesmo Que arrombado É gente Ah não Pera aí Realmente os guerreirinhos Vão que vão Ó Os guerreirinhos Vão Só que eles dão um dano Acho que do escambau Nossa senhora Calma Meu Deus do céu Tá tacando Tá tacando Aqui Tá tacando Tá tacando Ai Nossa Acabou 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 Eu pausei Eu pausei Vem aqui Informá-los Que Foi bom conhecer vocês Foi uma trajetória Que Muito legal Tá É Infelizmente Acabou pra nós mesmo Não temos mais O que fazer Sabe Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras O que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que é de mim Desleal Expectativas Fim da partida Seu castelo foi destruído Dia 34 Alcançado 440 inimigos Deserrotados 895 cliques usados Recebeu 570 dinheiro Dinheiro Foi boa Foi boa essa run Essa run aqui Foi muito boa Foi muito bom Foi muito bom Se não despausar Não acabou Tarde demais Foi bom enquanto durou É Foi bom 34 dias Vamos ver aqui Loja Tô com 50 Não sei se dá pra gastar Alguma coisa com 50 Aqui Porque tá tudo meio caro Né É Não Não tem nada com 50 Não A próxima coisa Talvez seria Tipo Clique em madeireira Bomba também Tem umas coisas Ó Tem bastante cenouras Aqui Vamos mais uma runzinha Mais uma Mais uma Mapa promissor É Mapa promissor Não sei né Vamos ver Já pega uma